Olá, tudo bem? Talvez hoje alguns obstáculos do teu caminho estejam te desanimando, estejam te fazendo pensar que talvez não seja essa hora ou este o tempo para viver o cumprimento dessa promessa. Talvez hoje você tenha se deparado com vários empecilhos, várias coisas que tentaram te desanimar, te fazer desistir mesmo, mas não desiste não, aguenta mais um pouco, dá mais uns passinhos, respira fundo, descansa, saiba respeitar também o teu limite e pedir socorro a Deus e se calar, tentar calar talvez um pouco os pensamentos, se colocar diante de Deus com a humildade de quem não tem a força suficiente para vencer esses obstáculos, mas que sabe que na força de Deus consegue vencer qualquer barreira, consegue ultrapassar qualquer dificuldade. A gente não precisa fingir que é forte todos os dias, a gente pode olhar para a nossa força limitada, a gente pode olhar para os nossos talentos que também são limitados, mas podemos olhar para Deus que pode multiplicar os nossos talentos, multiplicar os nossos recursos, fazer nascer até frutos que não são da época. Deus pode fazer milagres, Deus pode fazer tudo aquilo que nós não podemos fazer. Então, que a gente saiba reconhecer o dia mau, que a gente saiba sintonizar nosso pensamento na frequência certa, na frequência da palavra de Deus, em repetir as promessas e toda a palavra de Deus que Ele tem falado ao teu coração nesses dias difíceis em que os teus pensamentos tentam desviar o teu foco, tentam te abalar, tentam te fazer parar, desistir. E ainda que por um dia você tenha ficado parado, ainda que por um dia você tenha estado tão desanimado que não tenha conseguido mais fazer nada, sabe que as misericórdias de Senhor se renovam a cada manhã. Então, que agora você consiga recomeçar aquele projeto que você adiou, que você consiga olhar para a tua lista de tarefas que ainda não está completa e saber que Deus é o dono do tempo. Ele pode moldar o tempo para realizar aquilo que pretende na tua vida. Então, não tema o tempo, não tema as forças da natureza, não tema o que pode fazer o homem. Confie em Deus. Segue. Não é preciso ser forte todo dia, mas é preciso todos os dias buscar o alimento no Senhor. A força, a palavra, o direcionamento. Ainda os dias que parecem perdidos, Ele faz novo. Ainda aquelas horas que você parece que desperdiçou, ou que não teve forças para fazer o que tinha que fazer, Ele renova. Ele faz com que você realize muito mais em muito menos tempo. Se você se colocar diante dEle com humildade, se você conseguir reconhecer que sem Ele não pode nada. Então, hoje, não deixe o desânimo tomar conta. Olha para Deus. Olha para tudo aquilo que Ele já fez na sua vida. e segue firme. Olha para Ele. Continua seguindo o caminho com fé e perseverança. Já deu tudo certo. Já está feito. Que Deus o abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. E aí Olha para o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí